Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e hoje eu estou aqui para trazer para vocês O jogo de corrida mais brasileiro de todos os tempos e também catarinense Vocês vão perceber, cara, é a maior referência catarinense que você já vai ver em qualquer jogo Não tem nenhum outro jogo para a gente aqui, Joinville, né, Santa Catarina E também você que é da região, você que é aqui do estado de Santa Catarina, você que acompanha Você vai ver a maior referência catarinense em um jogo já feito E ela está aqui no Playstation 4, nesse jogo maravilhoso chamado Horizon Chase Turbo Jogo brasileiro, apesar desse nome totalmente gringo Mas é aquele jogo que eu já trouxe aqui no canal, que ele simula, simula não, né Eles fizeram uma reimaginação do Top Gear clássico lá do Super Nintendo, cara E eu vou mostrar para vocês agora, até ó Já mostrando, não é o foco desse vídeo, mas saíram conteúdos novos grátis aqui, ó Para o jogo também é grátis Ative esse conteúdo de graça pela Playstation Store Muito sensacional esse jogo, se você não comprou ainda, compre Porque ele é fabuloso, tá? Então vamos lá, World Tour daqui entrar A gente está aqui no Brasil, show de bola na nossa terra A gente tem que ir Não temos Santa Catarina, o que é triste para mim deveria ter Porque não é essa a referência ainda, tá? Mas a gente vai jogar aqui, vamos jogar em Salvador, que eu não joguei ainda nenhuma pista Vamos aqui no Pelourinho, show de bola Só que olha, a maior referência Não é esse carro 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 Mas é o próximo carro Que é o Uno com escada em cima, mano Uno branco com escada em cima Tem nesse jogo Quem conhece o Pretinho Básico Conhece É isso aí É o carro mais rápido da história do mundo E tá aí, mano Sensacional essa referência que os caras fizeram E colocaram aqui É maravilhoso isso Tá ali com a firma do lado Galera que ouve o Pretinho Básico aí, né? Eu nem sei se tem hoje em dia ainda Pretinho Básico Acho que sim, eu não escuto mais Mas eu escutava muito na época da faculdade Na hora que eu tava indo de carro, cara É sensacional E é uma das melhores piadas que tem lá Do Pretinho Básico, das mais famosas E tá aqui, dentro do jogo E é isso que a gente vai fazer Vamos correr algumas corridas aqui Com esse uninho branco Com escada em cima Porque vocês sabem, né? Tem que estar a escada em cima Tem que ser um Uno branco E ele tem que estar com alguma coisa de firma do lado ali, né? Tem que estar a propaganda da empresa Pra ele ser mais rápido, né? Esses são os fatores que fazem ele ser mais rápido É a propaganda da firma E a escada que faz bonita, hein? E a escada em cima do carro Então vamos lá Aqui em Horizon X Super Eu já comecei mal E vocês estão vendo que gráfico espetacular E a gente vai lá com o uninho Vamos tentar ser primeiro aqui com o uninho Vamos lá Eu já tô... A parte que eu tô aqui já tá começando a ficar As corridas estão começando a ficar mais difíceis Mas tá aí, cara É, então eu não sei Eu tô pegando terceiro Tá difícil eu pegar primeiro Também porque eu sou ruim, né? Mas agora com o uninho Quem sabe Eu não tava correndo com o uninho Essa que é a primeira corrida que eu tô fazendo com ele A gente testar Vamos pegar aqui as paradas Pega as paradas A gente tem que pegar bastante Isso é bem importante Bateram uma salva de palma aqui pro profissional Obrigado Obrigado por, né? Dizer quão bom eu sou aqui nesse jogo Vamos lá, meu ninho Pega aí, gasolina Show de bola Combustível Vamos embora Vamos embora que nós é Uno Vamos lá Cara É muito da hora isso, cara É uma parada Eu não esperava Honestamente Eu não tinha visto que tinha Esse carro no jogo Eu tava jogando aqui Eu jogo bem de vez em quando Assim, né? Quando tem algum jogo Você não dá vontade Quando dá vontade de jogar Sei lá Às vezes dá vontade de jogar um joguinho de corrida E eu não tenho nenhum no Playstation 4 aqui E eu gosto muito desse aqui Só pra você Sparear Ouvir um podcast Quando você tá jogando Ouvir uma música Tal E você fazer alguma coisa E eu fico jogando aqui o Horizon E, cara, eu abri esse carro Cara, é um dos primeiros carros que abre É bem fácil Eu vou juntar, acho que, 3.300 moedas É... Bem fácil de abrir E pra gente aqui de Santa Catarina É, né, cara? Pra eu que gostava bastante do pretinho básico Ainda gosto, mas eu não escuto mais E foi uma surpresa bem grande pra mim Ter essa referência aqui no jogo, né, cara? Bem legal E mostram o quão... O quão... O Brasil é foda, né, mano? Olha que jogo da hora É um jogo simples Mas olha como é bem feito Olha esses gráficos lindos, cara Apesar de serem gráficos simples, né? Mas ele é muito bonito Tem terceiro aqui na primeira corrida É um jogo muito bonito Muito bem feito Os controles estão bem legais Bem similares àqueles É... Que a gente tinha lá no Super Nintendo e tal Mas, óbvio que Renovados aqui pra essa nova geração Então a tecnologia avançou E eles conseguiram avançar também A gameplay, cara E... Ainda traz todo esse tipo de referência Vocês viram ali Brrr Né? Traz o ninho aí com A... A... A escada em cima Cara, olha É... É maravilhoso E é uma coisa que eu sinto falta Honestamente A gente tem muito jogo gringo Muito jogo com referência gringa Ó, consegui já dar o boost aqui Agora sim Agora nós vamos ganhar É a noite aqui no circo Vamos tentar ganhar aqui É... Eu sinto falta disso no... Em jogos brasileiros, cara Tem bastante até Tá começando a sair mais agora Por conta desse mercado indie, né? Que os caras conseguem É... Divulgar o jogo direto Na PS... Na PSN Na Xbox Live Arcade e tal Na própria Steam, né? Então tá saindo bem mais Mas... Ainda falta Eu sinto falta de jogos Com esse tipo de... Né? Com essa brasilidade, assim, digamos Com essas referências Que só a gente entende Só a gente quer daqui, né? A gente tem muito jogo gringo Que faz a mesma coisa, né? Tem bastante referência A gente até entende Porque são referências que Vêm por filme e tal Então são coisas que Acabam vazando aqui Pro nosso país, né? Por conta da globalização e tal Mas... É... Essas referências que a gente tem aqui Tipo, desse Uninho Sei lá O Loro... O Loro José O... A Palmiguinha Sabe? São referências que são Só aqui do Brasil E a gente faz bastante A gente faz bastante meme Com elas e tal Mas a gente... No mundo dos jogos Elas acabam ficando Meio sumidas, né? A gente acaba não tendo Muita coisa E agora tem... É legal Ter isso representado aqui também Da nossa cultura, né? Cara Ter essa representação É muito legal E... Consegui pegar todos Vambora, vambora Tô em quarto Vambora Não tô prestando muita atenção Essa fase tem bastante curva, né, mano? Como estou dirigindo É isso aí Tem um adesivo no carro Tive que a placa tá torta do carro Agora que eu percebi É muito da hora Esses detalhezinhos, cara E... É legal, né? Porque, tipo É uma coisa boba, com certeza Né? É só uma besteirinha, assim Digamos, né? Mas... Quando você entende, né? Quando você... Você dá risada Tipo uma parada que... Tá, merda, hein? Deixa eu te passar Com licença, meu irmão Vamos lá, Uninho A gente vai chegar em primeiro, hein? A gente vai chegar em primeiro Vambora Aê, mano! Ah, é o Uninho Eu falei, cara Eu não tava conseguindo pegar primeiro Faz tempo Tá aí Com o Uninho primeiro Não bate Caraca, o Araruna foi bem, hein? Araruna é um amigo meu lá de São Paulo Foi bem, hein? Foi bem Mas tá aí Fomos em primeiro, tá bom Tá bom E tá aí Tá vendo o Uninho Ganhamos o super troféu E tá vendo essas? É 2.300 Acho que não 3.000 Falei errado Tá indo lá em cima No canto direito Superior direito Tá lá 2.530 Então eu ganhei 125 agora Nessa corrida Você precisa de 2.300 Pra você abrir o Uninho Aí no seu próprio Horizon Chase Turbo Eu acho que vários de vocês devem ter esse jogo A PSN acabou Ele acabou saindo Como um jogo da PSN Aquele jogo de graça Pra sair todo Que sai todo mês Dá pra mudar a cor aqui Mas tem que ser branco Fica mais legal Então a maioria de vocês Às vezes tem até o jogo aí No seu HD Você resgatou Mas você nem lembra Então, cara Joga, cara Joga Que é um jogo fenomenal É... Se você não tem Cara, compra Vale a pena É um jogo que tá baratinho agora Tem mídia física Tem mídia digital Dá pra comprar lá na Joinville Games Eu sei que tem mídia física lá É... E vale muito a pena Porque é um jogo divertidíssimo Não é um jogo caro Não é um jogo É... É... Que... Sei lá Que demanda tanto de você É um jogo mais pra você distrair, né Não é um jogo pra você Ser fanático assim, né O cara Ah, eu vou jogar todo dia Não sei o que É um jogo pra vocês parear Pra vocês divertir, né É... Ele tem modo multiplayer Tem modo multiplayer online Eu acho que não tem multiplayer online Mas tem modo multiplayer É... Na mesma tela Tá Então, cara É diversão É diversão Tem várias campanhas Vocês viram ali Saiu um monte de conteúdo graça Eu nem... De graça, novo, né Eu nem vi quais são esses conteúdos de graça Mas parecem ser Novas... É... Novos tipos de pistas, né Novos lugares Novos tipos de... De campanhas, né Não pistas, né Novos tipos de campanha É... Parece até uma que parece bem O OutRun, lá Quem lembra? OutRun OutRun é meio parecido com essa... Essa fase aqui, assim, né OutRun é um joguinho que você... Jogava num... Era tipo uma Ferrari conversível E você tinha um cara dirigindo Uma mulher loira do lado O quadro dela ficava voando E quando você batia Ele saia um voando do carro, velho Era... Era no Mega Drive, se eu não me engano Que tinha É... Acho que não tinha pro Super Nintendo Eu acho que não Mas era muito da hora também Era um jogaço É... E... E acho que saiu ali A terceira DLC ali A segunda DLC, no caso Que eu vi ali Parece ser baseada no OutRun Pelo visual, pelo menos, né Não sei como é que vai ser a gameplay Porque... A gameplay do OutRun também era diferente Mas, cara É isso aí, mano É diversão Eu queria trazer só isso O Ninho aí, ó Pelo menos o Ninho tá Tá sendo espetacular Última volta Estamos em segundo aqui, ó Vamos lá Vamos lá Vamos passar aqui, ó Ó, ó Aí, rapaz Aí Teve os boatos que eu estava na pior Tá vendo aí? É cheio de referenciazinha Cheio de besteirinha É engraçado É legal Você se diverte, cara E você se sente familiarizado, né Uma parada que... É isso que eu falei É uma besteirinha É só pra você dar uma risadinha Pra você se divertir Pra você esparecer Pra você realmente ter Aí... Fazer o que, na minha opinião É a principal... É... Principal função dos videogames Que é... Ser... É... Te deixar tranquilo, cara Você passou o dia inteiro puto Você veio Tranquilo Feliz E consegue Aí... É... Né? É isso aí Se divertir Que é o que eu estou fazendo Durante todo esse vídeo Aqui pra vocês, tá? Mas tá aí Corremos Olha aí De três corridas A gente não pegou todas as... As fichas Infelizmente Então a gente teria Conseguido aí Mais pontinhos Mas De três corridas Que tem aqui Na... Na Bahia, né Em Salvador Eu consegui Olha aí Terminei o Brasil Show de bola Não desbloqueei Tem um carro pra desbloquear Aí no Brasil Que eu não consegui, hein E aí, rapaz Então tá aí Abri agora África do Sul Show de bola Mas Deixa eu voltar lá Pra mostrar pra vocês Muito obrigado África do Sul Aqui no Brasil, ó Ó De três em Salvador Eu consegui Dois troféus 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 Dois desses aí Troféus Troféus Em primeiro lugar Graças ao ninho De escada no teto Uno branco Com escada no teto O carro Mais rápido De todos os tempos Mas é isso aí, pessoal Era isso que eu tinha pra trazer pra vocês Espero que vocês tenham gostado Por favor Não esqueça De deixar aquele Joinha maroto Pra ajudar aqui na divulgação Comente aí embaixo Que você já conhecia O Ninho Ou não conhecia ainda Quero saber aí A galera aqui De Santa Catarina De Joinville Se você já conhecia aí A história do Ninho Vá lá E ouça Procura aí no YouTube Deve ter Pretinho Vasco O Uno Deve ter um monte de coisa Deles falando do Uno lá E é isso aí, né Do Alcemar E é isso aí, galera Por hoje eu ficando por aqui Não esqueçam aí também De seguir As nossas redes sociais Não esqueçam de se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar o outro conteúdo Que a gente faz aqui no canal Do Jovem Games Um abraço pra todo mundo E também Que se De firma ele é hoje O carro mais rápido Do universo hoje